Vai mudar aqui, ó Deus vai mudar, Deus tá mudando a partir de hoje Deixa eu ver Lá se liga, canta na baia Deixa eu ver Lá se liga, canta na baia Chora, canta na baia Chora Chora, canta na baia Aleluia Aleluia Nós te amamos Os que não te amam, mas eu te amo, Jesus te ama Deus manda te dizer Se tu não tens, Ele vai te dar Aleluia Ele vai te dar, porque Ele vai Ele tá mandando dizer que Ele é legal na tua vida Ele vai trocar, Deus tá tirando a dor Deus tá mudando tudo na tua vida Pode ter paciência e calma, espera no Senhor A bá, suri, canta na baia Bá, suriá, bá, suriá, bá, suriá Canta na baia O professor não te dirigiu, sabe? Deus vai te dar algo, meu amor grande Mas é pra glória do Senhor Vai chegar o dia em frente, entendeu? Vai fazer com a idade também Deus me mostra, tá? Tem muitas coisas Só que eu só posso falar que Deus manda, tá? Deus vai te mudar Deus vai mudar tuas vestes E meu filho vai glorificar só no Senhor A glória de Deus A partir de hoje, tu vai ouvir só a glória de Deus Não vai ouvir mais nenhuma palavra negativa Para você ficar no trabalho Porque Deus manda eu te dizer desse jeitinho Amém, meu amado? Me dá um abraço Glória a Deus 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 Jesus te ama Amém Glória a Deus Se tiver, irmã, venha cá Que eu vou orar pela senhora Amém? Eu não sei quem é Meu Deus está mandando Eu quero chamar a irmã Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Meu Deus está quebrando Toda a bandiga, Senhor Todo o Espírito de inveja Toda a palavra que foi lançada Pelas costas A comida que ela comeu Que ela comeu O Espírito Santo está passando Vai visitando Tudo o corpo dele Por medo Lá vai se cantar a paz A mente consciente Os olhos sanguíneos Lá se acha da paz Lê que ser a paz E cantar a baila de a paz Brasília O aleluia O aleluia Xandarabás, Suriandarabás, Sinharabás, Surikandarabás. Queima Espírito Santo. Transiandarabás, Sinharabás, Sinharabás. Deus é o médico dos médicos. A mão dele toca onde a minha mão não pode tocar. A mão dele toca onde a minha mão não pode tocar. Tenha fé, creia porque ele é o médico dos médicos. Ele é o médico da tua casa, ele é o teu marido, ele é o nome de tudo teu. Não tem nada, tudo é dele. Rafa, Sinharabás, Sinharabás, Sinharabás. Transiandarabás, Sinharabás. Tira toda a preocupação. Em nome de Jesus. Transiandarabás, recebe a sua do Senhor. Glória a Deus. Recebe. Aleluia. Tu vai pisar onde tu nunca imaginou. Glória a Deus. Tu vai pisar onde tu nunca imaginou. Glória a Deus. Ajoelar também. Glória a Deus. Glória a Deus. Triste. Aleluia. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Transiandas. Aleluia. Davás. Prepara. Prepara até tua casa. Glória a Deus. Veja, meu Deus. Mostra em vocês o passando de fogo viajando. Aleluia. 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 Em outros lugares. Aleluia. Antes de eu colocar a conta de Deus, vai ser um canto em teu espaço. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai transformar essas lágrimas. Amém. Sorriso. Prego te ver que Ele é Deus na tua vida. Amém. Deus é Deus. Amém. E Deus está te entregando uma alabança financeira. Viu, filha? Aleluia. É Deus. Relate a Deus. Amém. 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 Aleluia. Mãe que me derrubou-se, me arraba-chou. Mito que passou levada em que está. Deus. Eita, mulher. Deus tem que ter um pelejo na sua filha. Aleluia. Mas estou querendo acabar hoje. Glória a Deus. Hoje Deus está restituindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Na tua vida, na tua casa, no teu ministério, nos teus sonhos, nos teus projetos. Lance e a paz. Trecha da paz. Que a paz. Deus está fazendo uma nova aliança, mulher. Contigo. Uma nova aliança. O cego. É do Senhor. Glória a Deus. Deus vai mudar. Uma coisa lá dentro da casa. Não sei o que é. Deus vai mudar. Aleluia a Deus. Deus vai mudar. Aleluia. Não te preocupa não, porque Deus vai fazer o completo. Porque Ele é Deus. 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 Que faz tudo perfeito. Aleluia a Deus. Deus vai proteger. Graças. Graças a Deus. 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 Oh, meu Deus. Eu te peço neste momento, Senhor. É uma mulher de fé. Mas tem algo, Senhor, que fique impedido dela crescer Um abraço de cantar Glória, Senhor, glória a Deus, aleluia Glória, Senhor, glória a Deus, aleluia Glória, Senhor, agradecida, meu amor Glória, Deus, glória a Deus, aleluia Trabalhe, chamando, querendo, reflaçou a nossa Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus, aleluia Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia Aleluia, meu Deus, aleluia Glória, 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 glória a Deus Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia Deus está mandando eu falar Se tem alguém Que está Com algum processo na justiça Levanta sua mão Porque Deus já foi a ordem Deus foi a ordem Hoje Uma causa na justiça Ele está fazendo justiça Para vocês Amém Deus está mandando dizer que vai mudar a estrutura Nós temos hoje Tudo vai fazer novo Tudo vai acontecer Com a glória de Deus Ele está mandando dizer mais uma vez Não vai ficar só aqui Vai vir muitas e muitas Bênçãos, multiplicações E multiplicações Com a glória de Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus De poder Neste momento Senhor Deus Eu venho te entregar Cada um Nas tuas mãos A nossa entrada A nossa saída Neste lugar Que teu Espírito Santo Vem se manifestar Aqui na vida De cada um de nós Por onde nós andar Por onde nós formos O que nós devemos fazer O que deixamos de fazer Que meu Pai amado Poder se concretizar Sair do papel E se tornar realidade Para que eles vejam Meu Pai amado A tua glória Para que eles vejam A tua glória Porque o sonho É mesmo ontem Hoje E eternamente E sempre será Aleluia Então desde já Meu Pai amado Eu te entrego A nossa saída A saída de cada um Meu Pai amado E que eles venham A ser cheio E preenchido Espírito Santo Aleluia Da porção Do teu poder Eu devoção Nesta noite E que eles venham Meu Pai amado Vindo mais e mais Para a glória Do nosso Deus Amém Senhor Glória a Deus